Aqui você encontra o que acontece em nossa igreja e em nossas congregações. Começa agora o Informa PIB. De 26 de janeiro teremos o culto de retorno das atividades da nossa juventude e será quando apresentaremos as novas programações para o ano de 2019. Logo, você que é jovem ou adolescente está convidado. Será na PIB às 19h30. Atenção, estamos em campanha de recadastramento de membros em nossa igreja. Se você ainda não fez seu recadastramento, pegue uma ficha em nossa recepção e faça o quanto antes, pois a campanha encerrará no dia 31 do 3 e aqueles que não se recadastrarem serão excluídos do hall de membros da igreja. A Escola de Música da PIB abrirá o período de matrículas no dia 4 de fevereiro. Então, se você deseja aprender a tocar um instrumento ou fazer aula de técnica vocal, procure a Secretaria da PIB e realize sua matrícula nesse período. Mas não fique de fora. Nossa Unidade Móvel Odonto Médica foi, essa última semana, a cidade de Jerumenha, onde atendeu a população do lugar e também foi com o intuito de fortalecer e apoiar a igreja da cidade. Louvado seja Deus! Nossas congregações na Estaca Zero e Esplanada do Uruguai realizaram um intercâmbio, no qual as duas cultuaram juntas ao Senhor. Glórias a Deus! Além disso, a congregação na Estaca Zero realizou um mutirão para a mudança de piso do tempo. Louvado seja Deus! E em Buriti dos Montes, a juventude fez sua primeira reunião, na qual louvaram ao Senhor e aprenderam mais sobre Sua Palavra juntos. Ore por essa obra. Música de introdução Essas foram as informações. Leia o nosso boletim e siga-nos nas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Música de introdução